Fala Guerreiros, Faleza e Zanara, começando mais um vídeo novo aqui no canal E hoje, mais um vídeo aqui visualizado com vocês No vídeo de hoje, capa, eu vim aqui ler alguns comentários que vocês deixaram aí, né? Nos vídeos anteriores, inclusive, a live que eu fiz ontem, cara Foi muito falado, tudo que aconteceu aí na seleção complementar Pra você que não tá participando das lives Entra no servidor do Discord, beleza? Que vai ser notificado, link na descrição aí pra você entrar e é 0800, beleza? Então, separei aqui alguns comentários, beleza? Pra ler aqui em vídeo, né? Pra vocês Porque, cara, pra vocês verem, é como eu sempre falo, cara Cada quartel é um quartel, cada região é uma região Cada comando trabalha de uma maneira diferente Então, ontem na live, cara, teve guerreiros que foram pra seleção complementar Tava muito ansioso, cara, muito agoniado, muito afobado Não veio a hora de chegar o dia da seleção complementar Pra chegar lá, somente pegar e assinar um papel Ou só pegar um papel e nem assinar no Pglu e foi mandado embora, beleza? Outros guerreiros já fizeram aí uma entrevista Outros fizeram a inspeção de saúde Outros viram lá, só uma palestra militar lá falando Dando orientação, informação e tudo mais Teve alguns combatentes aí, né? Que falaram que até já receberam o fardamento No primeiro dia da seleção complementar Então, pra vocês verem, cara, que cada quartel é diferente do outro, beleza? Porém, tudo faz parte da seleção complementar Só não tem como eu falar pra vocês o cronograma certinho O que vai acontecer no primeiro dia O que vai acontecer no segundo, no terceiro Não tem como eu falar, beleza? Porque todos os quartéis são diferentes Tudo é exército, beleza? Porém, cada um é diferente do outro Então, bora começar a ler aqui o primeiro comentário do Matheus Nunes Ele comentou Olá, Farias, hoje na seleção complementar Chegando lá, foi tranquilo Pessoal, só tivemos que assinar um papel Que estamos na seleção complementar E se faltamos algum sujeito Apenas previsto do serviço militar obrigatório Depois de assinar o papel O primeiro sargento deu uma instrução Pra quem é voluntário E foi isso, tá entendendo? Então, a gente só teve uma instrução Assinou o papel e teve a instrução, né? Cheguei lá cedo Meu horário tava marcado pras 8 da manhã Cheguei lá às 5 e meia, às 6, né? Mais ou menos 5 e 6 e meia lá Estamos entrando, voltarei lá amanhã para o prosseguimento, né? Da seleção complementar E manterei vocês informados, se eu lembrar Que Deus abençoe todos nós É isso, Matheus Que Deus abençoe aí todos vocês E vai dar certo, beleza? Então, pra vocês verem, cara O Matheus aí foi lá, assinou um papel, beleza? E teve uma instrução Próximo aqui do Daniel Ornaza A seleção complementar hoje foi ficar... Foi ficar em pé no salto Assinar o papel, pegar o papelzinho Pedindo o xerox dos documentos E saber o dia para se reapresentar Mas tô animado Dia 8 do 2, ele vai voltar, né? Próximo aqui é do NTJ Bartley É assim, né? Eu acho Tá, Farias? Fui hoje na seleção complementar no SIGS Centro de Instrução de Guerra na Selva E assinei meu nome Deram um papelzinho pra retornar dia 27 Vai dar bom, se Deus quiser Pra vocês verem, cara Que cada quartel é um quartel Próximo aqui do Vitor Santiago Farias, fui hoje na seleção complementar Quinta-feira volto pra exames e entrevista Vai dar certo, se Deus quiser Amém, cara Próximo aqui do Samuel Fontes Hoje fui na FAB, né? Na seleção complementar da FAB Aqui em Natal E fiquei na lista da espera de contingente Muito peixe, eu acho Ó, pra vocês verem aí, né? Ó os peixes atuando aí Foram em média 64 para a próxima etapa Exame médico O resto foi mandado para o exército Como voluntário E eu, mais 25 conscritos Ficamos na lista de espera Para a próxima etapa da aeronáutica Não sei se haverá vagas Porém, estou me esforçando Para que possa ser um dos melhores E conseguir servir Dia 4 do 2 comparecerei Para saber se vou ficar Ou vou ser dispensado Boa sorte aos guerreiros Que Deus nos ajude nessa jornada É isso, cara É isso, mano Não tem o que fazer, beleza? E lembrando, rapaziada Pra quem tem um peixe Não deixa pra depois, cara Fala com o seu peixe aí, beleza? Pra ele conseguir desenrolar lá Pra você Pra você não perder a vaga Garantir, beleza? Eu vou fazer um vídeo Somente sobre isso aí também, beleza? Fica visurado Próximo aqui É do Eros Henrique Salparias Fui hoje na seleção complementar E tenho que retornar amanhã Para realizar os exames médicos Vai dar bom Se Deus permitir É isso, cara Padrão Próximo aqui É do Israel Muller Ele comentou Fui na seleção complementar E tinha centenas de cabeças Tinha muito guerreiro lá dentro Fizemos dois questionários Um social e um médico E nos deram a data Para retornar De acordo com o grupamento E a letra inicial do nome Para a inspeção de saúde Vai dar bom Brasil É isso, cara Vai dar bom Curtir aqui seu comentário Bora que bora O Moisés Oliveira Comentou aqui Curtiu o comentário dele aqui Hoje fui na seleção complementar Só assinei meu nome E recebi instruções Dos documentos Que tenho que levar Dia 20 de 1 de 2022 Vou ter que voltar Para fazer Os mesmos procedimentos Da seleção geral É isso Você já está safo, beleza? O último aqui Vai, o último aqui do Gabriel Boa tarde, Faria Boa tarde Hoje me apresentei No batalhão de manutenção E suplemento de artilharia antiaérea Bem que tá una Era umas 8 horas da manhã E eles colocaram Todo mundo para dentro 7 e 20 E lá são 3 batalhões Dois batalhões E aéron foram separados E colocaram para dentro O meu batalhão Eles deixaram no sol Antes das 8 Eles deram uma instrução Para o meu batalhão Voltar na quarta 7 e meia de contonete Olha aí Eu falei para vocês Quando for voltar de contonete Vai ser mandado Não adiantar Será que é bizu De contonete Eu já fiz um vídeo Falando sobre isso Mas para ir de contonete Eles vão orientar Eles vão informar Continuando aqui Nem papel assinamos Só deram instrução Para a quarta E a roupa Meu batalhão ficou puto Porque fizeram isso E nos outros dois Fizeram o complementar hoje Pois é cara Normal beleza Rapaziada São muitos comentários Beleza Eu acho que eu vou fazer A parte 2 Para esse vídeo Aqui não ficar muito longo Certo Então para vocês verem O intuito desse vídeo Aqui é mostrar para vocês Que cada quartel É um quartel Quem está se aditando agora Quem está entrando no sistema Agora não entende O que eu falo Cada quartel é um quartel Cada região tem um perfil diferente Cada comando tem ali A sua maneira de trabalhar Então daqui você está vendo Na prática Que cada quartel é um quartel Beleza Então é para mostrar para vocês Que existem os quartéis diferentes Cada seleção complementar É diferente Porém é a seleção complementar Está entendendo? Esse é o intuito aí Do vídeo de hoje Beleza Então eu acho que eu vou fazer A parte 2 Lendo os comentários de vocês Beleza Então deixa o like aí Fortalece Se inscreve no canal Tamo de ultimais Forte abraço Tchau com Deus Progresso sempre Fui